A CIDADE NO BRASIL Isso é desrespeito. Sarei fraco, falei-te a pensar em um dia incapaz de tomar bandeira em Saint-Philippe. Você pode ser sério. Boa, Anaclete. Fio minha Domingona tomar bandeira? Nós tomamos bandeira de São Filipe. Somos os festeiros este ano. E isso não é qualquer coisa. Não é? Eu sei isso muito bem. Não é a primeira vez? E não há de ser a última. Eu nunca tinha visto areia assim tão negras. É areia de vincão. E tu? Eu? E o quê? Também és feita de vulcão. Sabe, aqui depois estamos um pouco... Eu? 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 Eu?